E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 do Angel Masters. No vídeo de hoje, vamos fazer só uma curiosidade que a gente teve. A gente fez um tempo atrás, vamos retomar um vídeo sobre os maiores financiamentos coletivos de jogos, tabuleiro e RPGs aqui no Brasil e eu tive uma curiosidade um tempo atrás em relação à Amazon. Às vezes você vai comprar um livro na Amazon e tem lá embaixo na descrição do livro. Ah, esse aqui é o mais vendido, esse aqui é o posição número tal dos mais vendidos sobre livros de RPGs, por exemplo. Então eu fiquei curioso, e qual é essa lista desses livros de RPGs, como é? E eu fui, comecei a fuçar no site da Amazon e achei os mais vendidos em RPGs e jogos de tabuleiro, mas vamos falar só de RPGs aqui. E eu posso lhe dizer que essa lista é meio esquisita, né? Eu vou dar uma passada assim bem por alto na lista e eu vou, e eu condensei, né? De fato, os que são livros de RPGs ou relacionados a RPGs, né? Que tem alguma alguma coisa, relação próxima, né? A RPGs. Mas vamos lá, aqui temos essa nossa lista dos mais vendidos, temos aqui, ó, mostros de criaturas que tem a ver, esses mostros sabem o que estão fazendo, aqui já tem um livro-jogo, 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 é, livro, é, bestiário The Witch, é esse diário do Zubin Minecraft, nada a ver, né? Ah, isso aqui é um livro-jogo, isso aqui é pra fazer jogo de RPG, computador, videogame, enfim, Pathfinder, primeira edição, né? A gente tem, tem, tem esse, esses livros aqui, né? Livro-jogo, enfim, é, basicamente coisas que não tem muito, muita relação, assim, com, com RPG, certo? Só passando aqui pra vocês verem, né? Esses aqui são os 50 primeiros, os 50 mais vendidos, e tem o, de 51 pra frente, né? Passando aqui, tem muita coisa que é RPG independente, também que só tem na Amazon, né? Enfim, e outras coisas que são livros, tipo, de ajuda, né? Auxiliares, mais, mas, é isso, e tem muita coisa que eu acho que é, é bem surpreendente, né? A gente pode até comentar um pouquinho, a respeito dessa lista, que tem umas coisas que a gente acha que bem surpreendente. Uma coisa que, que, já logo de cara eu notando, essa lista é meio esquisita, porque não tem D&D entre os mais vendidos, né? Não tem. Ele, simplesmente não aparece. Como eu passei assim pra vocês darem uma olhada rapidamente, ele tem vários livros, outros, né? Vamos só dar aqui, ó, por exemplo. O que tem D&D não é propriamente D&D, né? Um livro oficial, né? Um livro que nem tá, a gente tem um vídeo falando a respeito desses monstros criaturas e os demais livros dessa, dessa, dessa série, né? Mas, assim, a gente não tem, não tem, não tem, não tem Platify, né? Primeira edição e tudo, que aqui The Witcher é coisa que a gente até espera, né? Game of Thrones, RPG, Call of Duty, chamar de Cthulhu, umas coisas de Tormenta, Dragon Age, enfim, ó, coisa de sexo aqui, também. Tem um bocado de coisa que a gente vê aqui, que... Defensor de Tóquia, TGT, enfim. Um bocado de coisa que a gente vê que, é, faz sentido estar nessa lista, mas outras coisas que não estão aqui, que a Amazon vende também, que... Poxa, poxa, por que que não tá, né? Ah, por exemplo, o próprio livro de jogador D&D, né? Ah, não tá, o Star T7, ah, os demais livros de D&D, muitos outros, muitos outros materiais que fazem sucesso. E outra coisa que eu notei, eu até tinha... Enquanto eu tô gravando aqui, isso eu tô... Eu preparei, eu tinha preparado antes, mas cedo uma lista, os dez primeiros, né? Ah, os quinze primeiros. Aí, vendo aqui, passando aqui pra vocês, eu vi que a lista mudou. Houve uma variação muito grande, assim, de materiais que estavam lá atrás, por exemplo, Pathfinder tava lá pra trás. Quando é o nono aqui, nessa lista aqui, justamente retirando, retirando o que não é coisa de RPG, ele vai pra quinto. Sei lá, outras coisas que estavam aqui nas primeiras colocações e caíram, decaíram muito. Ah, o chamado futuro mesmo. Então, assim, é meio, assim, essa lista. Essa lista da Amazon eu acho esquisita, muito esquisita por esses dois aspectos. Primeiro porque não tem D&D, né? E até o Tormenta 20, né? O Tormenta 20. Então, são livros que fariam sentido, né? Eles estarem nas cabeças dessa lista de mais vendidas, mas não estão. E outro que essa lista, em algumas horas, ela mudou bastante, assim, de forma muito grande. Nas duas, uma, o Amazon não tá vendendo muito RPG, e, por exemplo, um livro que alguém que comprou um Pathfinder primeira edição fez com que o livro saísse lá da rabeira e caísse lá pras, fosse pras primeiras colocações. Então, é um algo que não dá pra entender. Até porque eles não colocam aqui a quantidade de vendas, né? Pra gente saber o quanto esse livro vendeu em relação aos demais, né? Não é a listinha que a gente faz nos financiamentos coletivos, que a gente coloca todo mundo nos dados. Mas, aqui é somente uma curiosidade. A curiosidade que eu tinha, talvez alguém mais tenha, de saber o que é que tem nessa lista dos mais vendidos e RPG. Nem tudo é RPG, né? Tem algumas coisas que não são. Mas, vamos aqui. Já que a gente tá aqui, né? Tem jogo de tabuleiro. Vamos ver o que que tem de jogo de tabuleiro aqui também. Bem, aqui é a lista já dos jogos de tabuleiro. Enfim, porque aqui a gente tem um só jogo de tabuleiro. Tem cartas e jogos, né? Uno, né? Uno, jogo da vida, detetive, clube. Esse jogo é muito legal, eu tenho ele. War, esse War aqui, acho mais antigo, um novo miliário. Enfim, Dixit é um jogo muito bom também. Excelente jogo. Esse aqui eu tenho, esse War aqui, eu sou doido pra vender, mas minha esposa não deixa. E aí aqui, ó, que a gente vai ter D&D. 19º na lista de jogos de tabuleiro, ó. Starter 7. O kit em todo tolho. Pra você ver, né? Black History e Rumiko, que é um cube, né? São jogos mais clássicos aqui, ó. Monopoly. Mais um ou outro jogo de tabuleiro moderno. O Dixit é muito bom. O Moshi Kim, que é tradição nas mesas de jogo de RPG. Aí, ó, aqui, o 37 dessa lista, aqui a gente vai ter o livro de jogador de D&D. Você vê, essa lista da Armas é uma zona, né? Porque não faz o menor sentido, né? Botar o livro de jogador de D&D na lista de jogos de tabuleiro, né? E lá pra trás, o Catan é cena de jogo. Tiny Epic Zumbis, também é um jogo legal. O Super Trunfo, que eu joguei muito quando era criança, eu tinha. Esses clássicos aqui, ó, de mundo da mansa, que é muito popular. O Bang é um jogo bem... Muita gente gosta, mas eu detesto. Enfim, vamos lá. Ó, seis dados. Legal, tabuleiro, spray, Domino, Mushkin, de novo, que é legal. Seven Wonders Duel, um excelente jogo. Arkham Horror, também um excelente jogo. Blackistos Carcassoni também, jogo incrível. Aí, ó, lá vai, na 67ª posição, o Manual dos Monstros de D&D. Escolonhar, Saboteur. Aí, na 72ª colocação, o Dungeon Master Guide, né? Livro do Mestre. E aí... To Ride, excelente jogo. Bem... Azul, que tá bem popular atualmente por aqui. Terra Forma em Mars, também, jogo muito popular. Ahn... Aí, aqui, ó, na Garganta do Dragão, que a gente resenhou recentemente, né? Essas aventuras também. Essa aqui vai ser a próxima aventura que a gente vai resenhar. Nação 2 Wonders Perdido. E é isso aí. São os 100 mais vendidos jogos de tabuleiro aqui do... Da Amazon também, né? 2 em 1 esse vídeo. Jogos de tabuleiro e jogos de RPG. É um... Foi um vídeo mais, assim, curiosidade, né? Tinha essa curiosidade que ia dividir com vocês. Mas, se você gostou, né? Esse vídeo, de repente, vai ajudar você naquela discussão com seu colega do grupo de jogo. Seu mestre, enfim. No grupo do WhatsApp. Talvez... Não vai render nada. Mas, é um vídeo só de curiosidade que eu tinha e queria dividir com vocês. Acabei achando e... A... A Amazon é uma loucura mesmo, né? Mas, assim, links para vários jogos que vocês viram aqui vão tá lá na descrição do vídeo, tá certo? Comprando por lá, você vai nos ajudar muito, bastante mesmo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou daquele joinha, é... Se não for assinante, assina o canal. Tem vídeos mais sérios, mais... Mais... Mais conteúdo ao longo dos dias, né? Sábado a gente vai ter um vídeo muito bacana com... Isso aqui, ó. Que não está na lista. Vai estar no vídeo desse sábado. E... Eu espero que vocês tenham gostado e que voltem em breve. E também nos sigam nas redes sociais que estão aqui, acho que aqui desse lado aqui. Certo? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.